E aí, belezinha? Nego véio, faz tempo que eu não venho aqui no canal encher o saco da vida dos outros, dar palpite, infernizar a vida das pessoas, é bem verdade que eu fazia essas bobeiras há sete anos atrás, mais ou menos, e já passaram muitos anos, é claro que eu tomei um rumo de vida diferente, tô fazendo outras coisas, e é bem diferente do que quando eu comecei a fazer essas bobeiras. De vez em quando o Facebook dá algumas atualizações das bobeiras que eu fazia há tempos atrás, até eu tenho vergonha das bobeiras que eu falava no passado, e daí eu apago o vídeo, eu tenho uma vergonha danada. Eu só não apago no YouTube as bobeiras que eu falei no passado, porque ainda rende um dinheirinho, mas se não, nego véio, a gente ia apagado também, né? Então o que acontece? A gente muda, a gente vai tomando um rumo diferente da vida, a gente vai crescendo, não sei, mas no mesmo local, no mesmo lugar a gente não fica, né? Isso que é mais importante. E o que me incomodou bastante essa semana, alguns dias atrás aí, eu vejo todo mundo dando um palpite, dando opinião sobre o que aconteceu em Florianópolis, o estupro culposo, né? Que tá causando revolta pra todo mundo. E eu falo assim, causando revolta no sentido de que ninguém tem coragem, né? Ninguém tem coragem de pelo menos assistir a audiência, né? Ninguém tem coragem de pelo menos ler uma matéria inteira. É claro que a gente, que a grande maioria, as pessoas, elas não compactuam com esse tipo de coisa. Não existe o estupro culposo, não. Não existe a ideia de que a cultura do estupro e que a gente tem que defender isso. É claro que não. A gente não precisa apoiar quem maltrata as pessoas, as mulheres ou qualquer pessoa que abusam delas. A gente não tá defendendo isso, gente. A ideia não tem nada a ver com isso. Isso aí, a gente tem que combater, tem que ir contra isso, tem que lutar contra isso, tem que proteger nossas mulheres, nossas crianças, né? Então, esse assunto tá muito bem batido, entendeu? Mas o que acontece quando você pega um caso desse, né? De alguém que tá sendo acusado de estupro, a gente tem que julgar. A gente não pode pegar e já condenar um cara que a gente nem sabe o que aconteceu. É isso que acontece no Brasil. Agora, se eu pego e defendo que quando acontece esse tipo de situação, no caso desse cara específico, quando você tem que levar ele pra julgamento, um julgamento honesto, um julgamento sincero, não significa que eu tô defendendo ele. Tô defendendo que os fatos venham à tona, que tudo seja claro, né? E o que me parece, nessa situação, que é tudo muito bagunçado, entendeu? Tá tudo muito bagunçado. A menina, ela fala a cada bobeira na audiência, vai assistir a audiência, não precisa assistir todas, pelo menos assiste aquela que vê à tona, onde que o advogado se exalta, a menina se exalta, e você vê que é uma confusão de argumentos, né? Que a menina não tem base em nada. Ah! Daqui a pouco você começa a achar pontos, pontos que teve teste, não sei do que, pontos que teve sangue, pontos que teve esperma, cada pontos, que se você pegar ponto por ponto, você não consegue julgar ninguém também. Se você não ouve as partes, se você não analisa as provas, né? O que acontece? Se pega, você coloca o nome da pessoa aí pra todo mundo ver, a pessoa é acusada, você faz puta numa confusão danada em cima do nome de uma família, de uma pessoa, agora do advogado, agora de um juiz, agora de um promotor, sendo que se você pegar as provas, né, você analisar tudo certinho, não tô falando se analisar o isolado, mas analisar todo o contexto, você vai olhar que você não tem condições de julgar ninguém baseado no que foi oferecido. Entendeu? Então o que acontece? O brasileiro tem essa mania de pegar fatos isolados, preguiça de ler alguma matéria, alguma coisa, e sai publicando, e sai compartilhando. Situações que a gente tem vergonha, velho. Vergonha de saber que existem pessoas que pensam dessa maneira. Claro que existem várias formas de pensar, sim, mas pelo menos leiam, pelo menos preste atenção no que tá acontecendo, não chegar e mais zoar alguém, algumas pessoas, alguns pais de família, algumas pessoas que trabalham. A menina tem, pelo que parece, ela é de humilde, parece que é bem pobre, a mãe parece que tem dificuldade em algumas situações, né, mas se ela é humilde, ela é pobre, se a gente não pode desmerecer ela por ser pobre, a gente também não pode desmerecer o cara por ser rico, velho. Entendeu? Não adianta. Mas, ah, ele comprou o justo, ele comprou quem? Por quanto? Entendeu? Se o cara tem condições de ter um advogado, que corre atrás dos direitos, e venha e pega as provas, e tenta, e tenta provar da maneira, da maneira que a lei exige, exige, então não é por causa do dinheiro, é por causa que ele tem condições de ter um advogado melhor. Então, mas a lei também, ela garante o direito dos dois. Então, Galão 10, então, é uma acusação, velho, leviana, falsa, que, baseado no que eu li, que eu li, no que eu ouvi no vídeo, o juiz, o promotor, as pessoas ali, debatendo o caso, a menina não tem noção do que nem, nem se ela juntou ontem. Entendeu? Então, eu fico muito chateado com esse tipo de coisa que acontece, você, isso acontece muito, já morreu gente inocente por causa disso, compartilhar coisa que você não sabe que está acontecendo, que você acha que sabe, é que você só viu o link, é que você só viu a, a matéria, tem gente que vem me xingar por causa do título do vídeo, eu nem assisto o vídeo inteiro, tem gente que, a grande maioria nem lê uma matéria inteira, e sai, e sai aí publicando, e compartilhando, e dando palpite, dando opinião, numa situação que, olha, em três minutos de conversa, você resolveria, e você até teria vergonha, de ter essa opinião que você vem tendo, a princípio, só do fato de, de ler uma, uma manchete, entendeu, 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 aí, o que eu fico incomodado, o porquê, desse tipo de coisa aí, não, 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 mais uma vez, eu não defendo que o cara tem que ser ali, é, pegado no colo, e não julgar o cara, não, vem a tona, vamos ver o que a gente tem de prova, vamos ver o que aconteceu, daí, então a gente julga, viu, é isso que eu defendo, agora, não adianta julgar um cara, por metade de coisa, ah, porque acha, porque talvez, é que ninguém sabe, quem dopou a menina, entendeu, ah, não sabe que, é, não sabe, quem tava junto, ah, a menina, não tinha, é, tá numa situação, que não tem como discernir nada, mas então o que acontece, e daí, ela consegue fazer várias coisas, para uma pessoa que tá dopada, com certeza não conseguiria, então são situações, e o cara, o cara sabia que a menina tava dopada, entendeu, o cara tá, os dois tavam numa boate, velho, no boate você vai fazer o que numa boate, você vai fazer um sacanagemzinho, entendeu, se não você ficava na sua casa, você vai na igreja, então o que acontece, são várias situações, que tem que ser, que tem que ser, estudado, analisado, é por isso que demora o processo, entendeu, é isso aí, né, já falei boa pra caramba hoje, por fazer muito tempo, que eu não falo nada, já tá bom, tchau, com Deus, e aí, e aí, e aí,